Ela vai gelar, não, poderia ser assim, pô. Aí o alivio, ele vai ficar tão confortável, tá aqui, bem confortável, mas ele vai... Ó, mas a puta, a puta, ela é uma espécie. Aí é uma espécie que vem, que fica dentro da posição, mas ela gosta daquela coceirinha ali, ó. Daquela águia ali, ó, aquela estraiada ali, né? Ela tá recebindo um pedido, ó. Tem que ter a cura, porque ela gosta de ficar no dia, né? Tem que ter? Ó, 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 pode ar, ó. Ó, ó, pode ar, 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 derrubar a árvore. Já derrubar a árvore. Já derrubar a árvore. Já derrubar a árvore. Ó, Priscila, vai dentro da garrafa. Vai fechar a garrafa e não põe na árvore, será? Você pegou a garrafa e não põe na árvore, será? É assurda, além de tudo. Vai fechar para a árvore. Vai fechar para queännて wein, né? Obrigado por assistir.